O que eu quero que saiba é que sua presença pra mim é incômoda. Então eu quero pedir, por favor, que vá embora agora mesmo daqui. Um paque para Ivana. Tudo se resolverá quando provarmos que está esperando um filho dele. Mas Leonor tem a solução. Agora não tem jeito. Eu tenho que engravidar. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Eu vim aqui pra tomarmos aquele café e pra recordarmos os velhos tempos. A Dona. A Dona.